Pronto, mais menino, mais menino Xenhen, casta aqui Com pressa com a função macabira Guerreiro combatente aqui, Florencio Senta aí, Florencio Água ponteira bacana Obrigado aí, Florencio Guerreiro combatente, camarada Chama no Xenhen, chama no Comércio Calafalteto, na estrepiscência A bagulha Vice, 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 arreinado, arreinado Aqueiros, aqueiros Começar aqui, falando do meu filho aqui Florencio, combatente, camarada Nome de guerra, Florencio Saudade, Florencio Combatente pra toda a vida Florencio, começar perguntando logo A cidade onde você mora Onde você nasceu Fica à vontade e você fala também onde seu pai nasceu Maravilha É uma honra estar aqui no seu canal hoje Graças a sensação macabira Muita honra Estar aqui no seu canal Sou alaigoano, raiz Moro na cidade de São José da Lague Nasci naquela cidade maravilhosa Vim vida com Pernambuco Vim vida com algumas cidades de Papá Pertinho de Garanhuns Pertinho de Caruaru Região boa Região boa Meu pai é de lá também Natural de São José da Lague Minha mãe natural de São José da Lague Alagoas Lona da Amada Alagoana E aí a gente nessa correria Conheci o canal desse grande homem aqui Inclusive nós estamos aqui na polícia Nos comentários Um grande Um grande Guerreiro Guerreiro Nessa área aqui da Bahia E aí tive a oportunidade de Encontrá-lo por aqui E ele Me dá essa Essa grande honra Né meu comandre Sim Florento Você fez quantos concursos Rapaz A gente vai conversar É de Lagoas Mas tem um concurso na Bahia Pronto A situação é essa A gente começou Comecei a me jornada de concurso Em 2016 Rapaz Fiz mais de 17 concursos Até chegar na Glória Quantos concursos? Mais de 17 Chega eu me arrepio Daqueles, daqueles É Pra você ver que Se você Perder em um concurso Não desista Sempre tem que ter fé Que a vida é feita De obstáculos A vida não é só Flores e perfumes Sem dúvida É espinho Pedras É murro Morro Montanhas pra subir Se não passar no concurso Tem que fazer vários Certo Eu fiz prova na Marinha Na Zé Mas não Não vou deixar de falar Mais de 17 Mais de 17 concursos Todos na Militar Polícia 90% Não Pode falar Eu comecei Nessa carreira De concurso A partir do exército Eu segui o exército Eu segui o exército Em 2010 Um ano Um ano E o primeiro concurso Foi em 2016 Você vê Depois de uma jornada Dessa Mais Antes de 2016 Eu fiz a ESA Assim que eu saí do exército 12, 13, 14 Fiquei tentando a ESA Que a minha meta era a ESA Eu queria ser sargento do exército E aí tentei 3 anos Não consegui Não consegui Poder do exército Nesses concursos Mas o teu primeiro concurso Foi de força Que a voa e dos exércitos A voa e dos exércitos Só foi passagem É dobra Já passagem Pronto E aí nessa aqui Eu perdi Tentei Fui tentar a aeronáutica Lá no Recife Fui pro Recife Que é um dos estados Que eu mais admiro É o Pernambuco Minha terra também Minha família de lá Minha avó Deus a tenha Glória a sua avó É pernambucana Minha família pernambucana De muita orgulha E aí tentei a aeronáutica Também não deu certo Sargento 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 Não deu certo E aí foi quando eu detei Carreiras militares Comecei com o povo de bombeiros De Pernambuco A minha motivação Pro Pernambuco É porque Alagoas Era o mais difícil De ter concurso E aí Nasceu o exército brasileiro É O gênese do exército brasileiro 1822 Por ali Que o exército começou Desenvolver, né Só as artilharias Por lá Guararapos Guararapos É O gênese É o todo do exército brasileiro Maravilha Guararapos E nessa caminhada Tentei o bombeiro Tentei o bombeiro de Alagoas Tentei o bombeiro de Pernambuco Inclusive foi classificado No bombeiro de Pernambuco Classificado No bombeiro de Pernambuco E aí não desistir Pessoal Não desistir A meta da gente É não desistir Eu digo sempre A gente Por lá que a gente leve Algum estupicão na vida A gente tem que continuar A gente tem que continuar firme Que a gente é cabra da peste A gente é cabra da peste A gente é persistente Sertanejo Norte A gente tem que perseverar Perseverar A gente pode A gente sofre Mas a gente persevera Que a gente é cabra da peste E eu tomei essa tacada Fui aprovado No bombeiro de Pernambuco Só que não gostei Não chamaram não Para se fazer não E aí Eu comecei a ficar triste Muita correria Eu corri atrás de trabalho Estava já no vexão E ele está sendo vestibulado De química Na Universidade Federal de Alagoas Nesse meio tempo É por isso que eu digo A gente às vezes Tenta de um lugar Mas Deus vai dar porta Para outro Não é do contra E aí Quando eu passei em química Eu fui dar aula de química Fazer a faculdade E aí Ministrava a aula de química Para ganhar um dinheirinho Tentar uma Uma outra coisa melhor E aí foi nesse tempo Que eu comecei As carreiras de polícia E aí me apaixonei A carreira de polícia E aí foi nessa brincadeira Que eu fui para Pernambuco Para Paraíba Para Rio Grande do Norte Para Ceará Vim para Fiz a Lagoa de Moço Tentei Sergipe Tentei Bahia Fui para o Piauí Pessoal Duas vezes para o Piauí Com o concurso cancelário Lá no comando E eu tive que de novo Fazer a prova Tocantinha de novo Fiz a prova Tocantinha Espassei Cancelar o concurso Tive que voltar Para fazer as etapas Acabei não Na segunda vez E aí quando Deu Bahia Eu digo Não Bahia Eu sei que vai dar certo Quem é o que foi? Foi em 2018 2017 o concurso 2018 a gente Iniciou o curso de formação Pense em uma luta Pense em uma luta Foi quantos meses o curso Foi 11 meses 11 meses de curso de formação Aqui em Fernando Santana Então os cursos mais Bom 2018 2017 Entrei em 2018 Entrei em 2018 Isso começou a luta 16 Os esforços Começou em 2010 2010 é Que comecei A aprovação 18 17 A prova foi em 17 Passou no concurso de 2017 E entrou em 2018 Na pedra da Bahia Passou para o bombeiro de Alagoas E aí Parabéns É Classifiquei lá E fiquei naquela luta Digo Agora vai dar certo Tudo é como Deus quer E aí chamou aqui E aí eu disse Não Bahia Polícia Militar É uma mãe E eu admiro demais A Polícia da Bahia Inclusive A gente é A gente recebe parabéns De outras instituições Eu tenho colegas Na Polícia Militar Da Bahia Mas Onde eu digo Que eu sou da Bahia Os Alagoanos Polícia de Alagoas Polícia de Pernambuco O pessoal Tira o chapéu para a gente Que é aqui da Bahia O concurso de bombeiro Que ano foi que você passou Para o oficiário Acho que foi em 2017 Também Também manda Embalou Na Alagoas Acabou que eu fiquei Entre as vagas Só que só chamaram Trinta e dois Se eu não me engano E eu fiquei um pouquinho Mais à frente Mas é quantas vagas No final Eram quarenta E acabou E o governador mudou Algumas palavras Não sei como E acabou Chamando só doze No final Ficou doze Guerreiro combatente Florencio Excelência de competência Autodidata Altoencoraçado O esqueleto Que não vive É o esqueleto Que se arraja O corpo Que não vive É o esqueleto Que se arraja É isso mesmo Tonto o corpo Mergulado na água Recebe o impulso vertical De baixo para cima Igual o peso do líquido Deslocado Não cheguei em Caqueado do ruído Para a turma De Florencio Turma de 2002 Foi 10 meses É 11 meses 11 meses O nome de alguém Quer falar Fala É Quero passar Muito Muito Eu vou falar De uma forma Muito carinhosa Com os alojados Os alojados Minha família Os sergipanos Aqui E tem um alagoano Que é um cara Da peste Que está lá Em Chorrochó Alagoano Dudu Eduardo Eduardo Médio Pai dele Inclusive é coronel Lá de Alagoas Da reserva E os meus colegas Aqui de Aracaju O Silveira O Chavares O Andrade O Clóvis Que está aqui Na Nordeste Também Na Cintra Nordeste É um grande Um grande Combatente da gente O Miguel Também na Nordeste E aqui na Bahia Eu tenho muitos irmãos Eu construí uma família Aqui Eu quero agradecer Também Para o pessoal Da 27ª CIPM Da Clube das Almas Que foi uma das minhas filhas Todos os combateiros Quero agradecer O Major Marcos da Via Hoje O Tenente Coronel O Capitão Na época Capitão Agora O Major Dênis Que está na Na minha sete Que são pessoas Que eu marcaro Minha vida Quero agradecer De modo muito especial O Coronel Inério Que foi que me deu A graça De estar aqui Hoje Ao subtenente André Pio Que é um pai Para mim E a outros E outros E outros Que eu não vou Citar não Porque é uma família Muito grande Mas a luta É árdua A luta é árdua A Majós A nossa comandante Aqui Nossa Majocarina E toda a tropa Sertão Caatinga Você já Na sua vida De criança De adolescência Já passou fome Já passou necessidade Já passei muita necessidade A minha mãe passou fome Cortava cana Já chegou A sua farinha E feijão Farinha, feijão e peixe E a gente ia pescar De manhã Para comer no dia Isso é importante Eu sempre tenho que fazer Uma pergunta Eu não tenho como Porque eu já comi Farinha com açúcar Farinha com açúcar Eu também Bebe água com azeite Está lá Rapadura com feijão E farinha E isso aí Eu tinha uma força De sair daquela vida E Vontade de vencer Que o otimismo É a fé em ação O otimismo Então eu estava com aquele otimismo Que é a fé em ação Sempre tem que entender Eu quero mudar Eu quero comer uma coisa assim E ter um pedacinho de carne Para mim comer E mesmo na dificuldade Eu consegui pegar energia Oxigenar e Seguir em frente Estudar Não ficar Me vitimizando Você que está estudando Quer ser algo na vida Não é porque Você está passando Na necessidade Você vai decidir Não desiste Eu nunca desistia Também não desistia E tem outras histórias Tem outros guerreiros aí Passaram na necessidade E você está passando na necessidade Você tem que criar força Oxigenar Pedir força Conselho do bem ali Ou ir seguir em frente Olhar para o horizonte Seguir em frente Eu digo sempre que Às vezes a gente tem que Se espelhar no irmão Se espelhar no outro Se espelhar naquele Que já tem experiência Para poder a gente Ganhar a carcaça E eu via muito Os meus irmãos Inclusive Tenho alguns amigos policiais Que na faculdade Passaram nos concursos E eu achava Que aquilo era impossível Então vai passar Em um concurso de tudo Isso é uma coisa De outro mundo Tem fraude A gente até pensa Né Muitas fraudes Mas eu digo Tenho fé em Deus Que eu vou conseguir Entrar nas vagas Ali na raça Na persistência E eu disse Eu só paro Quando eu entrar na polícia E essa é a minha meta De ver Para mudar a vida Da minha família Que a gente Passava muita necessidade Eu fui o primeiro A ter uma faculdade Eu fui o primeiro A passar em um concurso Na minha família Não tem ninguém Ainda concursado O pessoal É muito simples Muito humilde Pessoas muito Muito simples mesmo Da roça Minha mãe cortava a cama Para não dar Alimento Meu pai cortava a cama Para não dar Para não dar subsistência Minha mãe foi doméstica Quase 30 anos Na casa de modo Condestino É claro Mas para não ajudar A educação O que ela privava Dava prioridade Na minha vida Era a educação Ela não queria Que faltasse nada Mas a luta dela Era para que a gente Se formasse Minha mãe também É guerreira Mesmo a gente Comendo farinha pura Ali minha mãe Criava a gente Dizendo sempre Vai estudar Vai estudar Mandava a gente Na casa da avó Para comer a avó Depois desse tempo Uma coisa para comer E eu costumo Também hoje Eu tenho um curso de caatinga Fim de 2005 Para quem não sabe Caatingueiro E Floresta Tem um curso De nivelamento De treinamento De adaptação Na caatinga também Trabalhando com isso Especializado E aí Eu me espelho Nas plantas do nordeste Eu nasci no sertão Eu comia também As plantas do sertão Quando eu tinha Comido em casa Aí tem que se virar em tudo Como eu falei Eu comia as plantas do sertão As plantas do sertão Ela tem espinho Não tem folha Justamente para sobreviver Então hoje Como eu fiz o buscatinga Aqui eu só Ignorando Não sabia Muitas coisas Ignorando do conhecimento Mas depois fui estudando Fiz o buscatinga Em 2005 E aí você aprende A sobreviver na caatinga Como as plantas do sertão São bebidas Naquela época de seca Que as plantas xerófitas Xero quer dizer Semeado Seca E fitas Quer dizer Planta vegetal Quer dizer também Que o nordeste Eu vou falar só um pouco Assim uma brecha Só rápido Que o nordeste Já começa ali Da Serra da Borborena O Rio Grande do Norte Natal Paraíba João Pessoa Recife Pernambuco Alagoas Maceió Então o plano Da Borborena Do Rio Grande do Norte É Alagoas 1200 metros No mínimo aí Então isso impede A Sertivinha Entrar no interior Do nordeste Então Nasceu-se aí Há 40 milhões 160 milhões De anos No período Que atrás Não era mesozóica Essa seca Essa vegetação Caatinga Ou bioma Caatinga Que hoje está aí Há 40 milhões 160 milhões De anos No período Que atrás Não era mesozóica Por isso Tem essa seca aí E só tem É um sistema aí Do bioma Que é endêmico Que é só na região Do nordeste Do Brasil Quer falar mais uma coisa Maravilha Quer dar conselho Para as pessoas aí Tem alguma coisa Mais para falar Eu quero fazer Agradecer A oportunidade Mais uma vez O senhor Deve aí Que eu vou estar Aqui nos proporcionando Siga o canal Do nosso combatente Quero mandar um beijo Para as minhas filhas Jasmim e Flora Para a minha esposa Né Francieli Estão lá em Alagoas Enquanto a gente está aqui Minha boca Uma labuta Lutando aqui Para dar o pão De cada dia Elas estão lá Em casa E quero dizer a vocês Inclusive o pessoal Amigos fazendo Tafo que hoje Que por mais que seja difícil Por mais que tenha Dificuldades na vida da gente Vocês não desistem A gente tem que ser persistente A gente tem que ser Cabral da festa A gente tem que correr atrás Lutar Persistir E continuar Eu digo sempre Que o ser humano Ele tem Ele tem na sua origem Na sua raiz A vontade de vencer Só falta o estímulo E só falta a garra E a dedicação Então se dediquem Continua firme Que vai dar certo Tá E estamos aqui Porque o que deve é Sertão, sertão Cadinha, cadinha Por que não fazer uma oração No cadinha Vocês sabem uma oração No cadinha Vamos lá O senhor vai me ajudar E a gente vai Vamos fazer o nosso Criptoral E o senhor faz o nosso Não Vamos fazer o que está Cadinha Vamos lá Cadinha Pronto Senhor Senhor Vós que fostes sábios Abre os rios e os mares Vós que fostes sábios Ao criar os rios e os mares Pareces ter esquecido Do nosso sertão Vós que desce ao homem A terra Para dela tudo tirar Não me desce A mesma sorte Ora e hoje Ó Deus Veja o pão generoso Fostes A nós A nós Guerreiros De casa Desce uma resistência Ao sol A sapiência Para dar a natureza Tudo aproveitar A força Para lutar E antes de mim Já mais recuar Obrigado Senhor Deus Por que criasse o ambiente Onde ser humano comum Não possa ver Pois só os perseverantes E os fortes espíritos Aqui conseguem lutar Brasil Para todos os policiais Todos os seguranças Todos os vigilantes A meu amigo aí Aparecido Silva Que mora em Águas Belas Que tem um poema Guerreiro Você quer fazer alguma oração Quero Inclusive colocar Grande homenagem Eu quero fazer A oração Pronto Ao Moura Moura Grande compositor Aqui rapaz Baiano Compositor Cara Cara da peste Amo o Nordeste Amo esse estilo O forró Que é a nossa origem Então Grande compositor Quero deixar aqui Um recado para ele Um dia a gente vai ver A música dele de Torá Né Nesse mundo Quero fazer uma oração De Fazer uma oração Para si Isto É